A babosa tem muitas funções, mas a principal delas é usada por muita gente e que já deu resultados bons, é a questão do câncer. Tem uma fórmula? A fórmula, sim, tem, é bastante simples. Pega três folhas dessas aqui, três folhas, diz assim para ter uma garantia mais ou menos de quanto, em torno de um metro de folha, das três, né? E recolhe ela antes de nascer o solo, depois que o sol desce. E embrulhe num pano, num jornal, e limpe com um paninho e corta os espinhos. E ao cortar os espinhos, moe com o liquidificador, meio quilo de mel e um martelinho, ou seja, 50 ml de cachaça de alambique. E guarda na geladeira e toma três colheres ao dia antes das refeições.